Eu vejo, enfim, crescer nosso amor Cerca de uma vez um rio de dor E no temporal que nos maltratou Dei tudo de mim e que bom que passou Agora o céu, que lindo luar É nosso convite pra se amar Um dia de sol na beira do mar É um bom motivo pra gente se dar Então deixa como está nosso amor Gosto de saborear meu sabor Esse amor achou o tom Vou me perder no seu batom Então deixa como está nosso amor Gosto de saborear teu sabor Esse amor achou o tom Vou me perder no seu batom Delícia Eu vejo, enfim, crescer nosso amor Cerca de uma vez um rio de dor E no temporal que nos maltratou Dei tudo de mim e que bom que passou Agora o céu, que lindo luar É nosso convite pra se amar Um dia de sol na beira do mar É um bom motivo pra gente se dar Então deixa como está nosso amor Gosto de saborear teu sabor Esse amor achou o tom Vou me perder no seu batom Então deixa como está nosso amor Gosto de saborear teu sabor Esse amor achou o tom Vou me perder no seu batom Perdão, deixa como está nosso amor Gosto de saborear teu sabor Esse amor achou o tom Vou me perder no seu batom Perdão, deixa como está nosso amor Gosto de saborear teu sabor Esse amor achou o tom Vou me perder no seu batom Perdão, deixa como está nosso amor Gosto de saborear teu sabor Esse amor achou o tom Vou me perder no seu batom Perdão, deixa como está nosso amor Gosto de saborear teu sabor Esse amor achou o tom Vou me perder no seu batom Perdão, deixa como está nosso amor Gosto de saborear teu sabor Esse amor achou o tom Vou me perder no seu batom Eu posso perder no seu batom Eu posso perder no seu batom Eu posso beber no seu batom Eu vou me perder no seu batom Coloquei anúncio no jornal Altidorm cartazes na real Eu te procurei por todo canto Até liguei pra rádio pra falar O teu nome e me declarar Preciso de você, te amo tanto Aonde você anda, onde você está São Paulo, Nova York e Guarujá É só você chamar por mim que eu já tô indo Até suas amigas não te encontram mais Por isso eu resolvi colar mais um cartaz Que fale de uma vez o que eu estou sentindo Sabe, eu te amo Acabei de escrever Como eu te amo Você tem que saber Deixo um alô Uma pista qualquer Me manda um beijo E ainda diz que me quer Sabe, eu te amo Acabei de escrever Acabei de escrever Como eu te amo Você tem que saber Deixo um alô Uma pista qualquer Me manda um beijo E ainda diz que me quer Aonde você anda, onde você está São Paulo, Nova York e Guarujá É só você chamar por mim que eu já tô indo Até suas amigas não te encontram mais Por isso eu resolvi colar mais um cartaz Que fale de uma vez o que eu estou sentindo Sabe, eu te amo Acabei de escrever Como eu te amo Como eu te amo Você tem que saber Deixo um alô Uma pista qualquer Me manda um beijo E ainda diz que me quer Sabe, eu te amo Acabei de escrever Acabei de escrever Acabei de escrever Acabei de escrever Qual eu te amo Você tem que saber Deixo um alô Uma pista qualquer Me manda um beijo E ainda diz que me quer Vem, 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 vem Diz que me queira Capoeira, capoeira, capoeira Capoeira, capoeira, capoeira Capoeira, capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Capoeira, vai jogando, gingando, driblando os problemas da vida Capoeira, quem levanta a poeira sem medo de ir trabalhar Capoeira, vem de um povo sofrido, trapando a batalha da paz Capoeira, capoeira Capoeira de Angola, que veio a Bahia de São Salvador Capoeira, Iorubá e Bantuca, no sangue de um povo de pé Capoeira, vem de um povo sofrido, trazendo a batalha da paz A fé mora onde o poder nunca pensa em olhar A fé é onde que tarda, mas não falhará Vou ser, vou num rabo de arraga bater na galância José Vamos embora Sem medo de ter o que foi prometido por Deus, vou buscar Vamos embora Vamos com a fé que eu sei que a fé não costuma afalhar Quebrando as amarras, mordaças e argolas, escapei do sofrer Lutei, conquistei liberdade e agora não vou mais perder A fé mora onde o poder nunca pensa em olhar A fé é onde que tarda, mas não falhará Com fé, vou num rabo de arraga bater na galância José Vamos embora Sem medo de ter o que foi prometido por Deus, vou buscar Vamos embora Vamos com a fé que eu sei que a fé não costuma afalhar Quebrando as amarras, mordaças e argolas, escapei do sofrer Vamos embora Lutei, conquistei liberdade e agora não vou mais perder Vamos embora Sem medo de ter o que foi prometido por Deus, vou buscar Vamos embora Vamos com a fé que eu sei que a fé não costuma afalhar Quebrando as amarras, mordaças e argolas, escapei do sofrer Vamos embora Lutei, conquistei liberdade e não vou mais perder Tenha fé Capoeira 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 Quando a gente se encontra Você vem logo e diz Que está muito bem sozinha Que está feliz Seu amor é uma festa Que você não me chamou Mas que festa louca é essa Que o meu amor você barrou Eu tento entrar em contato com você Mas não dá Parece que entre nós existe Alguém mais pra trabalhar Você não lê os meus recados Nem atende o teu celular Por isso vim aqui dizer Tanta coisa tenho pra falar Um e-mail não leu Um bilhete não deu Telegrama nem viu Uma carta sumiu Telefone esqueceu Meu presente perdeu Só quero saber aonde Isso vai parar Um e-mail não leu Um bilhete não deu Telegrama nem viu Telegrama nem viu Uma carta sumiu Telefone esqueceu Meu presente perdeu Só quero saber aonde Isso vai parar Quando a gente se encontra Você vem logo Você vem logo e diz Que está muito bem sozinha Que está feliz Seu amor é uma festa Que você não me chamou Mas que festa louca é essa Que o meu amor você barrou Eu tento entrar em contato Com você Mas não dá Parece que entre nós existe Alguém mais pra trabalhar Você não lê os meus recados Nem atende o teu celular Por isso vim aqui dizer Tanta coisa tenho pra falar Um e-mail não leu Um bilhete não deu Telegrama nem viu Uma carta sumiu Telefone esqueceu Meu presente perdeu Só quero saber aonde Só quero saber aonde Isso vai parar Não deu Não deu Não deu Não deu Telegrama nem viu Uma carta sumiu Telefone esqueceu Meu presente perdeu Só quero saber aonde Onde isso vai parar Já não aguento mais esse desejo louco De te ver aqui, baixinho de mim Já não aguento mais esse desejo louco De te ver aqui, baixinho de mim As horas vão passando e eu sozinho Meu corpo esperando o teu carinho Vivendo ansioso atrás de ti Não dá pra ser feliz Não dá, eu quero piso Viajo na estrada da emoção Contigo, só você e eu na imensidão Que lindo, não quero acordar Pois é tão bom sonhar Enlouquecer Amar Sentir prazer Já não aguento mais Quero ter você Vem me trazer a paz Vem ser meu viver Longe de você Longe de você Sinto a solidão Beijo em minha boca Me faz sentir tesão As horas vão passando e eu sozinho Meu corpo esperando o teu carinho Vivendo ansioso Vivendo ansioso atrás de ti Contigo, só você e eu na imensidão Contigo, só você e eu na imensidão Que lindo, não quero acordar Pois é tão bom sonhar Enlouquecer Enlouquecer Amar Sentir prazer Oh, 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 oh Música Música Ah, como eu preciso de você amada Me sinto tão perdido nessa estrada Ah, como eu preciso de você amada Me sinto tão perdido nessa estrada A vida nos ensina a trilhar caminhos Eu sei que eu não quero é andar sozinho Venha viver comigo Esse amor Eu bem pensei Você aqui Sempre soube que eu estava afim Sou mais um apaixonado Eu sei Eu sei Eu sei Você vai vir Sempre quero deitar e dormir Vem do seu lado Eu bem pensei Você aqui Sempre soube que eu estava afim Sou mais um apaixonado Apaixonado Eu sei Eu sei Você vai vir Você vai vir Sempre quero deitar e dormir Vem do seu lado Música 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 Eu bem pensei Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Eu bem pensei Eu bem pensei Você aqui Sempre soube que eu estava afim Sou mais um apaixonado Eu sei Eu sei Eu sei Você vai vir Você vai vir Sempre quero deitar e dormir Vem do seu lado Eu bem pensei Você aqui Yeah Sempre soube que eu estava afim Sou mais um apaixonado Sou mais um apaixonado Eu sei Eu sei Você vai vir Sempre quero deitar e dormir Vem do seu lado Vem do seu lado Eu bem pensei Bem pensei Você aqui Sempre soube que eu estava afim Sou mais um apaixonado Eu sei Eu sei Eu sei Você vai vir Sempre quero deitar e dormir Vem do seu lado Eu sei Sempre quero deitar e dormir Vem do seu lado Sempre querem deitar e dormir Vem do seu lado Sempre querem deitar e dormir Do seu lado Merdaили Se você quer voltar Pode me procurar Eu abro mão de tudo pra ficar contigo Só não me venha com essa história De brincar, de amar Prefiro a solidão Não vá se aventurar Viver uma ilusão Outra paixão Não tenho amor Que eu aguanto pra te dar Se quer um sentimento puro Descongela de uma vez Esse teu coração Teu olhar Carente Quer se esconder Mas consigo ver O amor da gente Do seu abandono Vejo um coração Estendendo a mão Pra amor Se você quer voltar Se você quer voltar Pode me procurar Eu abro mão de tudo pra ficar contigo Só não me venha com essa história De brincar De brincar, de amar Prefiro a solidão Não vá se aventurar Não vá se aventurar Eu abro mão de tudo pra ficar contigo 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 Com o tamanho Eu abro mão de tudo pra ficar contigo Com o amor Eu não quero mais viver sozinho Me alimentando de ilusão Amo você, vem luz do meu caminho Ilumina a escuridão Eu não quero mais andar errado Pagando por coisas que não fiz Amo você, vem ficar do meu lado Vem me ensinar a ser feliz Quero viver esta paixão Quero sentir você bem perto Juntinho bem perto Não vou sofrer a solidão Meu coração ficou esperto todo Amo você Quero viver esta paixão Quero sentir você bem perto Juntinho bem perto Não vou sofrer a solidão Meu coração ficou esperto todo Eu não quero mais viver sozinho Me alimentando de ilusão Eu não quero mais andar errado Pagando por coisas que não fiz Amo você, vem ficar do meu lado Vem me ensinar a ser feliz Quero viver esta paixão Quero sentir você bem perto Juntinho bem perto Não vou sofrer a solidão Meu coração ficou esperto todo Amo você Quero viver esta paixão Quero sentir você bem perto Juntinho bem perto Juntinho bem perto Juntinho bem perto Amo você, vem ficar do meu lado Vem me ensinar a ser feliz O que eu sinto no meu coração Te dizer eu tento, mas não dá É tão grande a minha emoção Que eu não consigo nem falar Sinto você bem aqui tão perto Meu coração não está mais de certo Sei que você nunca vai deixar de me querer Tanta coisa você fez por mim Minha vida sem você mudou Eu jamais fui tão feliz assim Ainda bem que você me encontrou Você chegou e mudou o meu mundo O teu amor toca em mim tão fundo Sei que você nunca vai deixar de me querer Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Tanta coisa você fez por mim Minha vida sem você Minha vida sem você mudou Eu jamais fui tão feliz assim Ainda bem que você me encontrou Você chegou e mudou o meu mundo O teu amor toca em mim tão fundo Sei que você nunca vai deixar de me querer Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Vai me separar de você Eu sei que nada Eu sei que nada Vai te levar a me perder Por isso eu vim pra gente conversar Se o telefone toca Já é motivo pra brigar Onde é que isso vai dar? Se você não me entender Tô sendo honesto com você Nós vamos ter que terminar Só sei que assim não tá legal A gente briga e eu fico mal Me dá um tempo pra pensar Se esse romance vale a pena Se é melhor sair de cena Antes que alguém machuque alguém Sem intenção Te dei o mundo mas foi pouco Com seus caprichos fico louco E acho que só eu vive Essa paixão O teu ciúme louco Vai te levar a me perder Por isso eu vim pra gente conversar Se o telefone toca Já é motivo pra brigar Onde é que isso vai dar? Se você não me entender Tô sendo honesto com você Nós vamos ter que terminar Nós vamos ter que terminar Ter que terminar Só sei que assim não tá legal A gente briga e eu fico mal Me dá um tempo pra pensar Se esse romance vale a pena Se é melhor sair de cena Antes que alguém machuque alguém Sem intenção Te dei o mundo mas foi pouco Com seus caprichos fico louco E acho que só eu vivi E acho que só eu vivi E eu vivi essa paixão Vivi essa paixão Se esse romance vale a pena Se é melhor sair de cena Antes que alguém machuque alguém Sem intenção Te dei o mundo mas foi pouco Com seus caprichos fico louco E acho que só eu vivi Essa paixão Essa paixão Tchau 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 Ozeiral sem flor, ouro sem valor E um cago de marfim Ozeiral sem flor, ouro sem valor E um cago de marfim Amanhã, se você for embora E parte de amor agora Para me conquistar, se fez Amanhã, se não tiver teu abraço Se penso, não sei o que faço Sua falta me fará sofrer Amanhã, cada estrela será o momento E a saudade que corre no peito É pequeno pra tanto amor Pois agora sou feliz e vou dizer Esse dia de amanhã há de chegar Me dá um abraço presente na lua Vou te levar No meu pensamento Amanhã, se você for embora E parte de amor agora Para me conquistar de vez Amanhã, se não tiver teu abraço Se penso, não sei o que faço Sua falta me fará sofrer Amanhã, cada estrela será o momento E a saudade que corre no peito É pequeno É pequeno pra tanto amor Pois agora sou feliz e vou dizer Esse dia de amanhã há de chegar Te dar um abraço Te dar um abraço presente na lua Mas se um dia você deixar De sentir esse amor por mim Vou te levar No meu pensamento No meu pensamento No meu pensamento No meu pensamento Amanhã Choro, eu não consigo te esquecer Preciso de você Não vou me acostumar Choro, olho pro lado e sem te ver Aumenta o meu sofrer Preciso te encontrar Do nada te perdi Não sei como explicar Agora é tarde, deixa rolar Dói meu coração E não tem jeito Meu peito é o seu lugar Quando meu amor Não vou te encontrar Vem me buscar Vem me buscar Vem não deixa o tempo passar Vem me buscar Vem me buscar Choro, eu não consigo te esquecer Preciso de você Não tem jeito Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Vem não deixa o tempo passar Vem me buscar 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 Que os raios do sol Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Talvez você consiga me escutar Que os raios do sol venham a iluminar Todo esse amor a pulverizar Enquanto houver amor a te enxergar Talvez você consiga me escutar Que os raios do sol venham a iluminar Todo esse amor a pulverizar Enquanto houver amor a te enxergar Talvez você consiga me escutar Talvez você consiga me escutar Mel, tua boca tem o mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso tem a luz da sedução Faz maior essa paixão No encontro com você Eu preciso sempre ouvir Eu preciso sempre ouvir Céu, tua boca tem o meu E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz A tua boca nem parece que é alta Tem os lábios que eu sonhei Beijar do jeito que eu beijei Que eu beijei Você me pediu um tempo pra pensar Pra saber se este amor vale a pena Pra ver se a gente para de brigar E de uma vez resolve este problema Agora eu fico aqui sem saber Se aceito essa proposta Eu sigo a minha vida Você acha que ficar na solidão Vai livrar nosso amor De uma separação Nem vem dizer Quem foi o culpado Nós dois começamos errado Nem vem dizer Nem vem dizer Quem foi o culpado Nós dois começamos errado Nós dois começamos errado Eu sigo aqui Eu sigo aqui sem saber Eu sigo aqui sem saber Se acílio essa proposta Eu sigo a minha vida Eu sigo a minha vida Errado, quem vem dizer, quem foi o culpado, nós dois começamos errado. Olha pra gente, tenta ser diferente, juntos vai ser bem melhor, olha pra frente. Olha pra gente, tenta ser diferente, juntos vai ser bem melhor, olha pra frente. Eu tenho tanto pra falar, dizer que a vida não é assim, você vai ter que me escutar. Enquanto eu falo olha pra mim, o tempo não vai resolver, desculpe mas não posso esperar. Te amo, mas é pra sofrer, não tá. Olha pra gente, tenta ser diferente, juntos vai ser bem melhor, olha pra frente. Olha pra gente, tenta ser diferente, juntos vai ser bem melhor, olha pra frente. Olha pra gente, tenta ser diferente, juntos vai ser bem melhor, olha pra frente. Olha pra frente, olha pra frente, olha pra gente. Olha pra gente, pretinho. Olha pra gente, pretinho.